Sobre o projeto de lei que nós acabamos de votar, o último, a respeito da inscrição do nome, negativação do nome dos cidadãos brasileiros que estão em dívida, que ficarão em dívida nesse período, eu queria fazer uma ponderação aqui, presidente, que o pleito é um pleito justo, no mérito, o governo está preocupado com isso, eu queria reforçar de novo que o governo é o que está também junto com o parlamento, com os outros poderes muito preocupados com a ideia de amparar os mais pobres, nós aprovamos a questão dos informais, aprovamos a questão dos trabalhadores e das empresas, nós temos a medida provisória nesse sentido para possibilitar a redução das jornadas de trabalho e também a suspensão dos contratos de trabalho, então essa é uma preocupação do governo, mas essa medida em particular preocupou o Banco Central, preocupou o Ministério da Economia, tendo em vista aquela intenção nossa de não interferir na economia, porque a gente não controla os impactos quando isso acontece, então toda vez que o governo tabelou preços, que o governo limitou o acesso a determinados itens, isso depois reverteu como algo incontrolável e esse era o nosso receio. E a Associação Nacional dos Biro de Crédito já fez a medida igual a essa, então para que nós vamos interferir aprovando um projeto de lei nesse sentido? Essa foi a preocupação do governo, a questão da intervenção. Se a gente for olhar, eu tenho aqui um comunicado da Associação Nacional dos Biro de Crédito, que já editou uma medida que desde 17, a partir de 17 de abril, vai modificar o prazo que normalmente era de 10 dias para comunicação ao devedor e vai passar de 10 dias para 45 dias, isso vai vigorar por três meses. Então na nossa visão essa medida não era necessária porque o próprio mercado já está se autorregulando, mas nós entendemos, reconhecemos que no mérito é uma medida interessante para poder proteger os mais pobres e o governo está aliado com a ideia da proteção dos mais pobres e dos informais. Mas nesse caso particular, tendo orientado sim pela urgência para poder favorecer a discussão, no mérito entendemos então que nós somos contrários.